Oi turma, sou Tânia Paredes, professora de matemática e hoje, no sexto ano, vamos continuar ampliação e redução, só que hoje a gente vai trabalhar especificamente com polígonos. E essa mesa aqui, professora? É porque hoje a gente vai manipular. Lembra que eu pedi na aula passada que vocês tivessem uma folha? Mas dá tempo, pega aí uma folha, uma tesoura, ou então, presta atenção e tente fazer depois. Bem, bem-vindo ao nosso canal. Sem esquecer que essa aula está ao vivo, mas você pode assistir na televisão, no celular, no computador. Por quê? Porque você pode assistir através do aplicativo. Ah, não tem o aplicativo ainda? Os meninos vão colocar aqui, ó, no Carry Code, para que vocês possam baixar. Professora, não sou boa de pegar o Carry Code. Eu estou dizendo isso porque eu não sou. Não tem problema. Vai lá na loja do aplicativo e baixa o Educa Recife. Então, a gente... Para quê? Porque aí eu tenho um chat. E aí no chat a gente pode interagir aqui e agora ao vivo. E os alunos da Prefeitura do Recife, da Rede Municipal do Recife de Educação, podem assistir e participar ao vivo, só agora. Mas o chat fica aberto para os professores interagirem com vocês. E tem uma coisa muito boa. Vocês não vão gastar seus dados de internet. Os alunos da Rede Municipal do Recife, eles, ao acessar o chat, eles, automaticamente, estão acessando gratuitamente esse chat. E hoje, quem está no chat aqui comigo, adivinha? Adivinha quem é? Professor? Se apresente, professor. Bom dia, sexto ano. Bom dia, turma linda, maravilhosa. Tem gente aqui, professora, falando comigo. Wiliane, Lídia, estão aqui falando. Bom dia para vocês. Os outros também que não falaram ainda, que tem gente aqui no chat, hein? Quem não falou ainda, pode falar, tirar todas as dúvidas aqui. O Ricardinho vai tirar. Ou a professora Tânia também pode tirar essa dúvida. Eu passo para ela e ela vai ter a atenção necessária para você. Participe da aula, pegue todo o material, que vai ser top demais essa aula. Cheiro para vocês, galerinha. Além de tudo, a equipe de Libras está ali para ajudar vocês também. Eu, infelizmente, não sei falar em Libras, mas está ali a turma. Firme e forte. Vamos lá. Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no YouTube. E, se você é da Rede Municipal do Recife, no Educa Recife. Então, o que a gente vai fazer? Continuar. Ampliação e redução. Ampliação e redução de quê? De polígonos, gente. A gente ontem trabalhou com figuras. Hoje a gente vai ficar no campo da matemática. A gente já viu que é aplicável em várias coisas. Mas, bora dar uma olhadinha com carinho para a matemática, mas de um jeito diferente. Então, recapitulando. A matemática, ela não é desconectada. Não tem caixinha. Então, a gente trabalhou soma, trabalhou multiplicação. Eita! Isso tudo tem a ver com ampliação, redução. Homotetia. Que nome estranho. Gente, a gente não vai se preocupar com explicar homotetia. Mas a homotetia é ampliação e redução mais para frente. Vocês vão ver mais profundamente. E aí, já está com toda a bagagem do sexto ano. Vai ficar fácil, fácil. É assim que a matemática fica fácil. Fazendo as conexões. Olha só. Multiplicação, polígono, ângulos, lados. A gente viu. Eu pedi para vocês olharem o que é ângulo. Olha só. Eita, professora. Professor Pedro já falou sobre ângulos antes, nas aulas aqui no Educa Recife. É verdade. E ele usou os braços para mostrar os ângulos. Se eu não me engano, foi até com o professor Ricardinho. Isso. Aí eu trouxe para vocês relembrarem as figuras. Ora, se o ângulo for... Aqui é o ângulo reto. O ângulo reto é a quina. Como é que a gente sabe o ângulo reto? Um esquadro. Qualquer esquadro. Esquadro, uma reguinha que faz um ângulo de 90 graus. Uma quina. A quina da parede, a quina da mesa. Eita, quem nunca bateu a canela ou a perna na quina da mesa? Então, este é o ângulo reto. Ora, e o ângulo agudo? O ângulo agudo é quando ele é menor do que o ângulo reto. Aqui o exemplo é 45 graus. 45, gente, é a metade de 90. Se vocês forem lá dividir, vai dar a metade. Aqui eu também estou trazendo o transferidor. Que é uma régua que vai medir ângulo e que você, da rede municipal, ganhou no seu kit. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um dos lados do ângulo em cima do zero. Vou centrar o encontro do outro lado, exatamente no 90. E aí eu vou ler aqui, tá? Quanto mede. Aqui deu um pouquinho mais do que 150, na verdade, 151. Pode dar um zoom para a turma ver. E o nome desse ângulo é o ângulo obtuso. Opa, tá vendo? Ângulo obtuso. O obtus ângulo. Tudo bem. Então, isso, gente, é nomenclatura. Vocês têm que ir se acostumando com nomenclatura. É matemática? Não. Isso aí a gente usa na matemática. E são definições que vêm da matemática. Mas vamos ver os ângulos nos polígonos. Aqui eu tenho um retângulo. Que é o retângulo, vocês também já viram, um polígono de quatro lados, né? Se você contar aí, você tem o de cima e o de baixo. E o dos dois lados. E o ângulo do retângulo é 90. Na verdade, se você... A gente vai fazer uma experiência. E a gente vai mostrar que todos os lados são 90 graus. Temos o triângulo agudo. Por que agudo? Lembra do ângulo agudo? Então, o triângulo agudo é quando eu tenho um ângulo. Os ângulos são menores do que 90 graus. Porque a senhora está falando os ângulos. Porque se tiver um único ângulo maior que 90 graus, é um triângulo obtuso. E mais tarde, vocês vão ver que eu não posso ter dois ângulos maior que 90 graus no mesmo triângulo. E isso a gente vai fazer via experiência. Olha o meu esquadro aqui, que foi o que eu medi os ângulos. Por quê? Porque eu não queria a medida do ângulo exata. Eu queria saber só se ele era igual, menor ou maior que 90 graus. Bem, aqui, gente, é um exemplo na vida real. Alguém está fazendo um móvel, está cortando aí, precisa uma prateleira. E essa usou o quê? O esquadro. Onde a gente usa muito essa questão do ângulo, do esquadro, do transferidor, na construção civil. Ou na marcenaria. No nosso dia a dia, ele sempre vai aparecer. Eu acho que... Não sei se eu consigo... Olha o vídeo. Pronto, novamente. Está vendo? Ele está medindo. E ele tem com precisão o móvel. Bom, e aqui eu trouxe três ângulos que vocês vão usar muito no oitavo, no nono, no ensino médio, para frente. Por isso que eles são chamados ângulos notáveis. A gente é o de 30, o de 45 e o de 60. Tá, gente? Então, esses ângulos são muito utilizados na matemática. Na vida também. Mas, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ter a tabela de seno e cosseno, tudo com esses ângulos aqui. Bom, seguindo. Agora, pegue o quê? Pegue a folha de papel, a tesoura e o lápis e mãos à obra. O que a gente vai fazer? A gente vai construir o nosso próprio transferidor, o transferidor de papel. Gente, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o círculo inteiro com 360, a meia volta, quando eu dobro a primeira vez com 180, quando eu dobro a segunda vez com 90 e quando eu dobro a terceira vez com 45. Então, a gente, eu trouxe aqui para a gente fazer, juntos. Vamos lá, pessoal? Olhando aqui, tem como dar um zoom aqui? Aqui, o que é que eu fiz? Peguei minha folha, peguei um prato. Aqui eu vou mostrar só o papel, mas foi um prato, viu, gente? Foi um prato de sobremesa. Coloquei aqui e risquei. Pra senhora, podia ser uma tampa? Podia. Mas por que eu peguei? Porque aqui, o que tem de círculo, que eu fosse fazer a circunferência maior de todas, seria o prato de sobremesa. As tampinhas que eu tinha eram menores. E para você é melhor fazer uma coisa maior para a gente manipular com maior facilidade. Olha só. Desenhei esta aqui. Aqui está o desenho. Não sei se está vendo direito. Bom, gente, mas tem um círculo aqui. Foi o que eu fiz, recortei e eu tenho aqui a minha circunferência, a volta inteira. Quantos graus? 360 graus. Vocês escutam muito essa coisa, vai dar um 360 na câmera. É justamente isso. Ela vai girar completamente. O que eu fiz? Feito esse recorte, que aqui eu vou representar no preto. Por quê? Porque eu quero montar aqui para vocês todos os ângulos. Aí, eu peguei outra redondinha, certo? E quando eu dobro, desculpa pessoal, eu estou aqui, faço no meio, coloco exatamente em cima. O que aconteceu? Olha, eu tenho metade da circunferência. Com metade da circunferência, aí eu tenho o que? Volto aqui para a gente ver. Na primeira dobra, eu vou ter 180. Quando eu faço a primeira dobra, eu tenho 180. Ora, aí eu estou aqui, né? Com 180. Tanto faz ser aqui quanto aqui, gente. Eu vou continuar com o ângulo reto, raso, ângulo raso. Aí, quando eu dou a segunda dobra, olha só. Quando eu dou a segunda dobra, veja, não é uma dobra qualquer. Eu boto toda certinha. Eu fiz este ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Sabe o que é que tem aí também? Aí tem fração. Fração. Espera aí, que daqui a pouco, o professor Ricardo vai dar uma deixa para vocês. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói. A gente já tem o ângulo de 360, que é o círculo todo. Já tem o de 180, que é o ângulo raso. Já tem o de 90, que é o ângulo reto. Por que é reto? Eu estou em pé. É porque é em relação ao chão. Ninguém está em pé assim ou assim. Você está reta. Ângulo reto. Eu faço 90 graus com o chão. A gente não está inclinado, a gente está reto. E agora eu vou fazer o de 45. Mais 45 é a metade de 90. Então, aqui, gente. Aqui. Fiz, peguei meu círculo, que eu já recortei do meu papel. Professora, pode ser caixa de alguma coisa que eu consiga dobrar. Porque o papelão muito grosso nem sempre dá para dobrar. Pode. E o papelão muito grosso, no lugar de dobrar, vocês podem simplesmente partir ao meio. Dobrei. 360 passou para 180. Ora, 180. Dobrei novamente. 90. Quem é a metade de 90? Se eu dividir 90 por 2, pensa aí, 90 reais. Ah, não sou boa em divisão. Pensa aí, 90 reais dividido para 2. Não pode ser aquela conta de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. É um patu, um para mim, um para mim, um para tu, um para mim. Isso aí não é conta de divisão, não. Divisão tem que ser exatamente um para um, um para outro. Quando eu dobrei de novo, olha aqui, em cima, eu tenho 45 graus. Eita, ele ficou rebelde, levantando. Vou botar desse lado, porque aí não atrapalha tanto. É a metade de 90. Ih! Gente! Assim, não dá. Bom, visto isso, Ricardinho, e aí, como é que a gente vai transformar isso aqui em fração? Opa! Bora lá? Vou aí, vou aí. Só para mostrar as ligações. Vem cá! Vamos embora! Eu já estou separando para facilitar a vida aqui de Ricardinho. A galera já está começando a participar. 90 graus, 180. Estou gostando da participação ainda, galera. Está massa. Bora lá! Aqui ou aqui, tanto faz. Bom, aqui é o inteiro, né, Tânia? Aí, é o inteiro. Olha, uma figura completa, gente. Um inteiro. Só que em frações a gente pode particionar. Digamos que é uma pizza, né, Tânia? Uma pizza, uma pizza. É, fica fácil. Delícia. Eu gosto da mais simples. Aquela que é só tomate e queijo. Se comer muito, a pessoa vai comer a metade da pizza, Tânia. Eita, falei metade. Metade. Eita, eu já dei a dica. Eu dividi, eu peguei o 1 e dividi com quanto para ser a metade? Duas partes iguais, né? Exato. Duas partes. A parte laranjinha e a parte preta. Então, eu tenho... Está dividido em dois. Por isso que é metade. E fração. Já representa tanto ângulos quanto a parte aritmética em frações. Olha aí. 1 meio, 1 para 2. Massa. E aí? Mas tem aquela pessoa, Tânia, que às vezes não come tanto assim, né? É. Aí, ela vai comer a metade da metade. Opa! Eita! Aqui eu tenho a metade. Isso. E agora? Aí, se não eu tô com muita fome, não. Eu vou comer a metade disso. Aí, é isso aqui, né? Vai comer a metade disso. Aí, se eu botar ele completo aqui, ó. A pizza toda. Aí, eu vou tirar a minha metade. Olha o que sobrou. Para representar. Eita, acho que sou eu. Como assim? Eu como pouco. Como pouco. Eu acho que a Helena também. A Helena ali, ó. A Helena gostou. Quando eu falo em pizza, ela gostou ali. Nossa, em tempo. Olha, será que a Helena come uma inteira? Come meia? Come um quarto? Os nossos produtores, elas comem tudinho assim, ó. Eles comem muito, né? Ou ele vai... Ou ele vai comer a metade de um quarto. Olha só. Eita! A metade da metade, né? A metade da metade. Aí, tira aqui, ó. Eita! Tá vendo? A metade, ó. Se um inteiro tem aqui completo. E a metade é um sobre dois. A metade de um sobre dois é um quarto. E a metade de um quarto é um oitavo. Que equivale a quarenta e cinco graus. Olha que delícia! Aí, quando você pensar assim... Fração é complicada. Não, é aí, ó. Ó! Na prática, comendo e aprendendo. Juntando tudo e tudo interligado. Quando falar de frações, Tania, acho que a gente vai trazer uma comidinha aqui. Opa! Uma pizza, um chocolate, né? Olha que delícia! Pois é, professor. Valeu, Tania. Muito obrigada. Dê uma olhadinha lá no chat. O que é que o pessoal tá... Eu acho que tão querendo... Eu acho, Ricardinho, que tão querendo pizza. Eita! Todo mundo respondendo aqui. Um meio, um oitavo, show de bola, participação massa. Ai, que bom! Gostaram, Tania. Gostaram, hein? Então, gente. Pra que eu quero isso? Pra medir. Aqui é quarenta e cinco. Aí, eu vou chegar aqui, nessa esquina da mesa aqui, ó. Ó. A gente já viu que é noventa, né? A quina. Aí, eu boto aqui. Não dá quarenta e cinco. Dá uma olhada aqui nessa parte. Quando você vê o amarelo, tá aqui. O amarelo tá noventa. Quando você bota o quarenta e cinco, não dá. Ah, quando você vem no verde, que é o meu noventa, que eu dobrei duas vezes. Olha só. Bate certinho, tá? O que que isso significa? Que eu tenho um transferidor de papel e eu posso medir. Você pode chegar e medir e sair na sua casa. Onde é que eu tenho noventa graus? E não esqueça que noventa é um ângulo reto. E o ângulo tá aqui, tá, gente? Não vão pensar nessa parte aqui da circunferência. E vocês têm aqui, no caso, trezentos e sessenta, cento e oitenta, noventa e quarenta e cinco. Certo? Então, um transferidor de papel aí legal pra vocês. E vocês podem medir seu transferidor no transferidor que a prefeitura te deu. Então, vamos embora. reduzindo em dobraduras. Gente, esse material aí a gente falou ontem. O que foi que eu fiz? Eu trouxe hoje aqui. Por quê? Porque eu não manipulei o material. Olha só. Eu tenho o quadrado. E aqui, o quadrado é a parte branca, tá? Trouxe a folha amarela. Tô botando em cima da folha amarela. Por quê? Eu tô botando em cima da folha amarela. Amarela. Pra vocês visualizarem o quadrado. Foi que eu fiz. A primeira dobra. Eu tinha o meu quadrado aqui. Fiz a primeira dobra. O que que aconteceu? Metade do quadrado. Ó a fração aí de novo. Então, metade do quadrado. Né? E aí, quando eu faço, eu tô na metade, eu faço a outra dobra, eu tenho um pedacinho de quatro. Por quê? Um, opa, dois. Aqui embaixo eu tenho mais dois, né, gente? Porque se eu virar, você vai ver que são dois. Desculpa, pessoal. Novamente. Ah, tá. Bom, feito isso, pra que que eu quero isso? Gente, é importante aqui, ó. É importante aqui em cima da mesa. A gente vê que a segunda dobra dá um quadradinho. E ontem a gente deixou aqui. Mas o que que eu quero mostrar hoje? Eu quero mostrar que quando você reduz uma figura, os ângulos continuam o mesmo. E aí eu vou mostrar no papel. Então, olhando aqui em cima, eu tenho a figura original de branco, certo? No branco aqui. No branco aqui. Quando eu pego o preto, que é o ângulo de 90, você vai ver que ele dá exatamente aqui, em cima. Se eu for pra cá, continua o mesmo ângulo, se eu descer, continua o mesmo ângulo, e aqui também. Então, na matemática, é importante que você mantenha o mesmo ângulo da figura. O lado vai ser proporcional, mas os ângulos têm que ser os mesmos, pra gente considerar uma redução ou uma ampliação matemática, tá? Mais pra frente, vocês vão trabalhar a constante de ampliação e redução. É uma razão. E a gente vai ver. Eita, professora, que animação é essa aqui em cima de dobraduras? Isso é origami, que é com dobraduras e tem tudo a ver com matemática, tá? Bem, mas bora lá. Dando continuidade à prova de que os ângulos realmente se mantêm. Aqui eu tenho um hexágono regular. A gente já viu o hexágono regular, é porque todos os lados são iguais. Hexa de 6. Então, aqui eu tenho 6 lados, e aqui vocês vão ver que eu coloquei reduzidos hexágonos em cada lado. Pra quê? Pra mostrar pra você que mesmo eu diminuindo de tamanho, eu mantenho o mesmo ângulo. E a prova tá aqui, ó. Nesse aqui. Coloquei tudo um em cima do outro. Veja que todos permanecem o mesmo ângulo. Então, isso é uma informação muito importante. Se eu vou ampliar ou reduzir uma figura, no caso um polígono, eu vou ter que manter os mesmos ângulos. E eu vou... Você vai ampliar na mesma... Se eu vou dobrar um lado, eu vou dobrar o outro. Tô falando dobrar porque a conta é mais fácil, mas poderia ser uma ampliação não exata. Mas isso não importa agora. O que eu quero que vocês entendam é... Vou aumentar os lados na mesma proporção, mas eu vou permanecer os ângulos. Ó, eu tô aqui assim porque eu quero mostrar aqui. No triângulo. Aqui é um ângulo de 60. O ângulo de 60, quando eu passo esse traço no segundo triângulo, eu só tô mostrando que eu fiz um triângulo menorzinho. E esse triângulo menorzinho, ele permanece com o mesmo ângulo. Vocês podem fazer isso em casa, cortando um triângulo. E aí, quando você vai cortar o triângulo, a reta, você pode pegar esse triângulo de cima aqui, gente. Esse triângulo de cima aqui, tá? E colocar aqui. Corta um triângulo. Um papelão qualquer. Quando você desenha, tem que ser de 60, não, qualquer um. Aí você tem que passar essa reta aqui, tem que ser... Aí sim, tem que estar essa distância, tem que ser a mesma. Essa distância daqui pra cá e daqui pra cá. Ou seja, ela tem que ser paralela. Quando você corta, você pode pegar esse ângulo aqui e você vai encaixar certinho. Por quê? Porque a medida dos ângulos permanece. Todos eles. Então, essa última figura é uma prova mais fácil de visualizar. O triângulo vermelhinho é menor. Aí eu amplio pro amarelo e, por último, no preto. E este ângulo de cima é o mesmo. Bom, aqui, vocês podem ver, é um polígono sem ser regular. E todos esses ângulos... Professora, por que não está na mesma posição? Porque, na verdade, gente, se eu girar a figura, não importa. O que importa é que este ângulo, se, ó, vermelho, amarelo, azul e verde... Ó, vermelho, amarelo, azul e verde. E se eu girar, vocês vão ver que ele encaixa certinho ali, em algum ângulo desse, mostrando que é uma redução, o pequenininho, se você pensar ao contrário, é uma ampliação. E agora? A ampliação ou redução nessa garrafa? Olha só. Eu ampliei o tamanho. Está aí mostrando com esses tracinhos vermelhos. Mas a tampa é o mesmo tamanho. Logo, eu não... Não houve ampliação. Eu precisaria fazer a mudança em todos os cantos. Bem, gente, isso aqui é o desafio para vocês. Será que você consegue preencher o hexágono com as mesmas peças do quadrado? Vocês podem printar e desenhar em casa. Vê aí a proporção. E traz para amanhã, que amanhã eu vou mostrar isso para vocês. Ricardinho, cada um vai. Galerinha, cheiro para vocês. Foi massa a participação de vocês hoje. Continuem assim, porque o aprendizado fica lá em cima. Valeu, galerinha. Tá, turma? Então, não esqueçam desse desafio. E aqui é o Tangram, que são outras peças, mas amanhã eu retomo isso aqui, tá? Porque a gente está, assim, com um tempo bem reduzido. Então, até a próxima aula. Tchau, turma! Tchau, turma! Tchau, turma! Obrigado.